Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área, espero que você esteja bem, meu jogador, minha jogadora, falta muito pouco, senta o dedo aí no inscrever-se pra gente chegar nos meus inscritos, falta muito pouco, muito pouco mesmo, então me dá essa moral, me dá essa força aí, fechou? Vou começar o vídeo de hoje mostrando o resultado dessas entradas aqui com odd alta, tá? Então, vocês vão ver aqui pra cima que tem algumas que estão fechadas, mas que são de futebol real, tá? Então por isso que eu fechei. Então vamos lá, aqui deu green, green, são odds normalmente de 8, de 8 não, 8, são dois mercados, né, que a gente, deixa eu fazer diferente. Os mercados que a gente vai, que eu tô operando, são esses aqui, ó, vou pegar um jogo aleatório aqui. Que é pro resultado no intervalo, qualquer outro resultado, então, ou seja, tem que sair pelo menos 3 gols pra dar um green, dar uma média, essa odd até que tá um pouco alta, dá uma média aí de uma odd de 7, mais ou menos, 6. E o 5 mais, 5 mais que é bem conhecido, você provavelmente já conhece. Cadê aqui? Total, vou desastro, 5 mais. Qual que é a lógica? Cara, se bater, se der green nessa primeira aqui, pô, já vai ter dado, já vai ter saído pelo menos 3 gols no jogo, né, 3 gols no primeiro tempo. Então, pra sair mais 2, a gente tá muito próximo, né? Mas se você tá um pouco perdido, chegou nesse vídeo aqui meio aleatório, eu tô no site da Bet365, esportes virtuais, você vai vir aqui em futebol. E vai vir aqui, vou selecionar um jogo aleatório, e até esses dois mercados, né, total de gols, você vai aqui 5 mais. Na última aba aqui, resultado correto em intervalo, se sair 3 gols no intervalo, deu green, fechou? Então, vamos mostrar o resultado aqui. Bom, aqui tem dado bastante green nessa... Opa, essa aqui é uma aposta de futebol real, não era pra estar aberta. Acontece, vamos lá, deixa eu ver se eu acho alguma perdida. Que vocês verem, ó, tem red, tá vendo, ó? Claro que tem red, qualquer trader tem red, mas a áudia é muito alta. Então, quando bate, automaticamente você consegue recuperar seus reds com muito mais facilidade. E se você tiver uma gestãozinha bacana, aí você vai conseguir ter lucro, fechou? Pra você... Já te mostrei o mercado que você faz, a gente te mostrou o meu resultado. Agora, pra você ter acesso a essa estratégia em si, essa estratégia eu vou disponibilizá-la num preço promocional de R$50, R$50 apenas, que você vai ter acesso a essa estratégia com esse resultado. Você vai me pagar por Pix, eu vou deixar aqui na descrição. O que tem que ficar muito claro pra você, você precisa de um site de análise pra fazer essa estratégia aqui. Essa estratégia que eu vou te ensinar, você precisa de um site de análise, que é um facilitador tremendo. Sem ele, você não vai conseguir fazer essa análise. Então, pra mim, fechou? Você vai pagar R$50 uma vez na vida e vai adquirir esse conhecimento pra sempre. E aí, o site de análise, normalmente, os sites de análise são mensais. Mas aí você vê o que fica melhor pra você, o que eu uso. Eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não me engano, ele tá R$30 por mês, tá bem baratinho. E aí você vê se é viável ou não pra você, se você tiver algum outro site de análise, ele vai servir da mesma maneira. Fechou? Vou voltar a operar aqui, pausei só pra gravar. E é isso. Aquele abraço, se inscreve no canal. Valeu! E aí Opa!